Sem trouxinhas de drogas, dois revólveres e ainda munição. Isso foi ontem à noite e o repórter Rubem Júnior acompanhou. Tô de volta, hein? Edson, na minha cara que eu sou bonito. Pois é, magnata e amigos do tambor da gente, nós estamos na sexta delegacia distrital na cidade de Santa Rita. A equipe do SD Pontes, SD Gilvan, SD Marinho, 7º Batalha da Polícia Militar, fazendo rondas de rotina ali no bairro de Vazia Nova, distrito de Vazia Nova, aqui na cidade de Santa Rita. Mas, precisamente, na Rua das Pedras, viu, é tudo suspeita, a princípio, uma menor. E com ela foi encontrada algumas trouxinhas de maconha. Fazendo uma averiguação numa casa ao lado, aí foi encontrada uma quantidade maior. Além dessas duas armas de fogo, revólver calibre 38, 19 munições intactas. O suposto dono dessas drogas e das armas conseguiu fugir ao cerco policial. A polícia não conseguiu deter, fez diligência na área, mas ele conseguiu fugir a ação da polícia. SD Marinho está aqui, dá uma palavra com a gente sobre esta ação. SD, aí foi o feeling, né? A averiguação de rotina, vocês em ronda, viram a tudo suspeita, deram o bote certo. Positivo. Nós já recebemos a informação que nessa rua estava acontecendo tráfico de drogas. Quando se deslocamos até a rua, conseguimos localizar uma jovem vendendo drogas lá. Abordamos ela e foram encontradas as drogas e o dinheiro trocado. Em uma residência ao lado, que é uma casa abandonada, foram encontradas as drogas e o revólver. Os dois revólveres. Aqui tem aproximadamente 150, 200 trouxinhas no mínimo, né? Positivo, positivo. Isso caracteriza já o tráfico, com certeza, né? Sim, sim. Todo material será entregue aqui à autoridade policial? Positivo, entregado à autoridade policial. O revólver, me parece, esses revólveres característicos de quem trabalha em vigilância armada. Já foi feita alguma averiguação na numeração desses revóveres? Nós estamos consultando via CIOB para ver a veracidade dessas armas, de onde elas saíram. É uma arma que no mercado negro vale muito dinheiro e em mãos erradas, né? Positivo. Obrigado, SD Marinho, SD Pontes, SD Givan. Nesse trio do sete batalhão, a doutora Dave vai fazer todo o material, vai receber todo o material, que será para parte aí do inquérito. Ou seja, a polícia continua no encalço para tentar localizar e prender o verdadeiro dono dessas drogas, que essa informação estaria traficando ali na Rua das Pedras, no distrito de Vazia Nova, aqui na cidade de Santa Rita. Mais uma quantidade de drogas, que é tirada de circulação e ponto também para essas duas armas, que em mãos erradas, pode causar um dano maior à sociedade. Da sexta delegacia, repórter Rubens Júnior. Vem Edson, o bonitão, para a rede Tambaú de Comunicação. Rubens trabalhou bastante, hein? Agora a gente...